A gente tá começando mais um vídeo aqui no canal hoje, e na verdade, esse vai ser o segundo bate-papo que eu vou tá fazendo aqui com vocês, eu já fiz um outro. E por que que eu vou tá fazendo esse vídeo de hoje? Seguinte, primeiro porque eu quero realmente conversar sobre isso com vocês, e segundo porque muita gente me manda e-mail, me manda direct, me chama na página do Facebook, escreve aqui nos comentários sobre isso. E tipo, e eu acho legal, alguém que vive essa experiência, que tipo, fez isso, que todo mundo tá pra fazer, no caso, né, compartilhar um pouco, falar do que pensa, do que passou, do que vive, enfim. Então se vocês gostaram do tema do vídeo, acharam legal, já deixem o joinha aí. Se você tá chegando agora, aproveita pra depois desse vídeo conhecer o canal, ver os outros vídeos. Aproveita também, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tanto da nossa página do Facebook, se vocês quiserem entender lá, curtir a nossa página. Eu deixo também sempre o link do meu Instagram, se vocês quiserem curtir, podem me chamar lá no direct, pra gente bater papo e tal. Bom, então vamos começar logo esse vídeo de hoje. Bom, gente, é que assim, como eu tenho um canal que fala sobre vida na Itália, logicamente quem assiste esse canal é quem quer ter uma vida aqui na Itália, né, óbvio, né. E consequentemente essas pessoas estão em outro país e vão vir pra cá. Independente de onde você tá, de onde pra onde você vai, enfim, a gente sabe que isso envolve uma mudança, e a gente sabe que essa mudança é muito séria. E uma coisa que todo mundo pensa é o seguinte, quando surge na cabeça essa ideia de mudar de país, a gente pensa, será que essa mudança vai valer a pena? Será que essa mudança vai dar certo? Será que essa ideia que eu tô tendo, se eu tenho algum sentido, se eu não tô fazendo merda, o que que é que vai acontecer com essa ideia que eu tô tendo? E aí, a partir do momento que você tem essa ideia de se mudar pra outro país, você pensa, será que esse negócio de ter que começar tudo de novo, essa questão de morar longe da família, essa questão de que o que que vai dar, se vai dar certo, se vou conseguir trabalho, enfim, são um milhão de coisas que passam na cabeça da gente. E geralmente, se você tá passando por isso e tá pensando isso, é porque você é o tipo de pessoa que quer mudar, certo? Você quer uma mudança, você quer começar de novo e tal, você quer viver uma coisa nova, ou você quer, sei lá, é um sonho seu mudar de país, independente se você tá vindo pra Itália, pra Finlândia, enfim. É porque você quer começar algo novo. E a gente sabe que quando a gente decide fazer isso, qualquer coisa que a gente vai fazer que seja nova, envolve uma mudança. E tudo que envolve uma mudança, gente, infelizmente, a gente pode, claro, prever algumas coisas que vão acontecer, só que o resto acontece sem a gente saber se como vai ser, o que que vai acontecer. E mudança, gente, geralmente é um pouco complicado, mas na maioria das vezes é preciso. E por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque é o que eu falei, eu passei por essa mudança e, na verdade, eu vivo em constante mudança, acho que enquanto a gente tem uma vida, a gente vai passando por tudo isso. Porém, gente, o que que acontece? O que eu escuto muita gente falar, o que eu passei também, eu acho que talvez você também vai passar, é que quando você faz uma escolha dessa, ainda mais quando você trata de mudar de país, você vai ter alguns contras, principalmente em relação às pessoas. Você vai ouvir muita gente no contra a sua ideia, muita gente que não vai entender o que você tá fazendo, que vai te julgar pelo que você tá fazendo, que vão te julgar, inclusive, pela distância, vão te julgar pelo fato de você tá deixando o seu trabalho. E não existe, gente, problema de pessoas, principalmente pessoas queridas nossas, no caso, falarem pra você a opinião delas. O problema é quando algumas pessoas querem impor a você o que elas acham. Isso acontece muito, gente, principalmente por quê? Porque quando você toma uma decisão dessa, você tem que analisar que você tomou uma baita de uma decisão, você teve que ter muita coragem pra fazer isso. E tem muita gente que não faria isso no seu lugar. Tem muita gente que não tem a coragem de fazer o que você fez, talvez essa pessoa, pra vocês terem ideia, até tenha vontade de fazer o que você tá fazendo. Só que pelo fato delas não terem a coragem de fazer, elas vão te julgar ainda mais por isso. E é por isso que eu sempre falo que é importante, muito importante, a gente fazer o que a gente quer fazer e aceitar que as pessoas têm escolhas. Quando eu decidi sair do Brasil, largar tudo que eu tinha aí, eu sabia do que ia acontecer, eu sabia das mudanças, eu sabia da consequência de ter que começar de novo, eu sabia da distância das pessoas que eu amava. Só que, uma coisa que eu sempre deixei muito clara na minha cabeça, eu poderia não ter vindo. Vocês entendem? Isso acontece também com vocês, por exemplo, eu tinha uma vontade muito grande de sair do Brasil e ir morar fora. E como a Itália era a minha oportunidade pra isso, eu escolhi vir. Só que eu também não poderia ser julgada se eu não quisesse ter vindo, porque talvez onde eu estava fosse o que eu queria realmente fazer. Eu estivesse feliz, eu estivesse querendo continuar mesmo fazendo aquilo ali. E uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, se você está passando por uma dúvida, eu devo ou não devo ir, eu desfaço das minhas coisas ou não desfaço? Será que isso vale a pena? Isso é algo extremamente pessoal. Você tem que analisar o quanto isso é importante pra você, se isso é realmente a sua vontade, independente se seu pai fala pra você que é doideira, ou se seu amigo fala que você é louco, você tem que fazer o que você quer fazer. E uma coisa, gente, que as pessoas não entendem é o seguinte, se você optou por uma mudança drástica dessa, você tem que ter na sua cabeça o seguinte, você pode ir, mas você pode voltar. As pessoas têm que entender o seguinte, não é porque você tem um sonho, porque você idealiza um projeto, que aquilo ali significa que você precisa fazer aquilo sempre, que aquilo ali é a sua única opção. Muita gente tem medo de arriscar, vir embora, e se der alguma coisa errada, tem que voltar e recomeçar. Uma coisa legal que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que a gente pode recomeçar. Da mesma forma que eu vim pra Itália, se um dia eu quiser me esforçar, fazer um planejamento, ir embora pra Grécia, eu posso. Uma coisa que as pessoas têm que ter em mente, principalmente pra quem quer fazer uma mudança radical dessa, é o seguinte, voltar não é um problema. O problema, na verdade, pode ser você nunca ter saído. Então, às vezes, uma mudança pode ser crucial pra várias outras coisas. Talvez você tenha um sonho muito grande de vir embora pra Itália. Aí você vem embora pra Itália. Acontece alguma coisa, você vê que aquele sonho não era exatamente o que você queria, mas você tem o direito de voltar, só que você tem que estar ciente que tudo são recomeços. E eu vou dar um exemplo pra vocês, uma coisa pessoal minha, só pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Eu sou farmacêutica no Brasil e aqui eu trabalho com limpeza. E esse é um ponto que muitas pessoas não entendem. Só que o problema é o seguinte, além delas não entenderem, elas te julgam por isso. Independente se ela sabe se você tá feliz, se você tá infeliz, se você tá satisfeito. Eu fiz isso, mas talvez você não está disposta a fazer. Talvez você tenha a sua profissão e fala, Priscila, não, eu não quero se for assim. Ok, massa, você não precisa. Talvez você pode passar por uma outra mudança, desenvolver um outro projeto no seu país mesmo, em outro país que, sei lá, te permita outras coisas. Uma pessoa um tempo atrás falou comigo que não foi uma boa ideia eu ter trocado o meu emprego de farmacêutica pra fazer faxina na Itália. Eu fiquei curiosa e quis saber o porquê, até porque eu sei que as pessoas têm opiniões diferentes sobre isso e tal. E essa pessoa me disse, claro, expondo a opinião dela, sem malícia nenhuma, que achava um sofrimento, alguém ter que fazer uma coisa que nunca fez, que não gostava, só pra se sustentar até o final do mês, e que isso podia ser uma coisa que iria afetar a minha autoestima por muito tempo, se não por anos. Então, tipo assim, a pessoa não sabe se eu tô feliz, ou vocês imaginam, se eu tivesse realmente passando por uma fase horrível, ai meu Deus, eu tô fazendo faxina, ou seja, essa pessoa teria me prejudicado. Só que não é assim, eu tô feliz com o que eu tô fazendo, então as pessoas não conseguem ver que você pode ser feliz fazendo o que você realmente quer fazer. E é como eu falei, se você tá disposto a um novo recomeço, mas não quer passar por isso, você pode fazer coisas diferentes. Agora, se você tem em mente mudar de país, sabe que você vai ter que começar do zero, que você vai ter que se adaptar a uma outra cultura, a tudo diferente, esteja disposto. E durante esse processo, gente, que vocês escolhem de mudar de país, tem toda uma adaptação, você acaba vivendo a dor da saudade, você acaba também descobrindo a coragem que você tem, que você nem sabia que você tinha, você conhece pessoas que não vão te ajudar, mas você também conhece pessoas que vão te, tipo, super ajudar, que vão te apoiar. E você também vai perceber que a questão da família é algo que vai muito além, se você tá perto, se você tá longe. Família, gente, é algo pra sempre, é algo que você pode sim conciliar, só que infelizmente é uma das, na minha opinião, uma das desvantagens maiores quando se escolhe mudar de país, mas isso não significa que você vai perder laços, que você vai, tipo assim, você vai afetar a sua relação com a sua família, mas é óbvio que a gente sabe que a gente vai estar privado de muita coisa. Eu tô privada de ver meu sobrinho crescer, eu tenho saudade dos minhas avós, eu tenho saudade do meu pai, então tudo a gente tem que pesar numa balança. E pra isso valer a pena, tipo, pra tudo isso que me faz falta, pra tudo isso que eu escolhi aqui ter sentido, eu tenho realmente que me dedicar de coração a isso daqui, isso que tem que me fazer feliz. A partir do momento que isso aqui não mais me fizer feliz, eu pego a minha mochila, pego o Christian e a gente volta pro Brasil, simples assim. Eu sei que falando parece que é tão fácil, ah, Priscila, mas não é fácil voltar e começar tudo de novo. Cara, não é, não foi também a gente vir. Eu só apoio pessoas que realmente têm o desejo de fazer algo e não vão se limitar só porque algumas pessoas falam pra elas não fazerem ou por causa dos desafios que esse projeto tem. Só pra resumir o que eu queria realmente passar pra vocês, gente, a vida é uma só, tá? Se você quer ir morar numa fazenda pra ser criador de pavão, você tem que ir. Se você quer, Priscila, não, eu quero trabalhar numa feira vendendo frutas, é isso que me faz feliz. Venda as suas frutas. Você tem que fazer o que te realiza. Não é que todo mundo tá fazendo porque o fulano falou pra você fazer ou você não vai fazer. Bom, gente, então é isso. Desculpa se eu falei demais, mas é porque realmente eu queria muito falar sobre isso com vocês porque muita gente tem me perguntado e eu acho que se eu fizesse um vídeo, sei lá, mais gente que quer conversar sobre isso, iria também ver e tal, ia ser legal. Escreve aqui nos comentários se você tá passando por isso, a sua experiência, se você veio, o que passou na sua cabeça, como é a sua relação com sua família, enfim. Vamos compartilhar aqui, vamos desabafar todo mundo pra um ajudar o outro a ver o que que faz e tal. E não esqueçam, se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha aí e a gente se vê num próximo vídeo aqui nesse canal, beleza? Um beijo pra vocês, gente. Tchau.